Pensa, você já passou por algo que por mais que você dê o máximo, parece que nunca vai ser o suficiente? Já tentou se encaixar em algo que aos poucos só vai te desgastando e podando a tua essência? Joga na balança isso ou a tua paz, isso ou sua saúde física e mental, vale? No tempo você vai ver o reflexo e o peso das escolhas que a gente faz. E o que a gente faz, não é que o vento traz, até as lembranças que sinceramente eu duvido que você queria ter mais. Eu me tornei uma casa de luz com cacos de vidros no muro, eu sei que não é eficaz, mas me traz a sensação de que eu tô seguro. Eu me tornei uma casa de luz com a merda de cacos de vidros no muro, eu sei que não é eficaz, eu sei, mas me traz a ilusão de que ninguém vai invadir meu mundo. Temporais são temporais.